Fala galera aqui que a gente tá falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Breastfoot 2017 galera e esse galera desde aqui a vocês galera vou dizer a vocês aqui vou fazer um vídeo mostrando a vocês nosso time como é que está lá que é do Breastfoot dos inscritos e vou postar logo mais depois desse aqui eu não sei se eu vou conseguir postar mais vou postar vai ser depois vocês vão ver como é que tá lá o time da gente galera a gente tá precisando lá de zagueiro claro se vocês quiser jogar de zagueiro lá na equipe de vocês vocês aí que eu não eu não coloquei ainda no time lá então se vocês quiser jogar de zagueiro pode ir lá deixar lá tudo lá na descrição do vídeo que eu vou postar não deixa aqui deixa lá no vídeo lá porque é de lá que eu vou ver os jogadores e vocês que já estão já na equipe não precisa botar botar de novo então isso aí peguei todo mundo lá que tinha posto é botado no vídeo que eu tinha postado antes que ia tá pedindo pra vocês se inscrever lá para botar no time tá todo mundo lá já no time depois vocês vão ver quem é que vai quem que está quem que não está então é isso aí vamos ver aqui então aqui ó agora ver que a gente estamos aqui aqui em décimo colocado aí com 22 pontos vão pegar o time do Macaé vai ser o jogo totalmente difícil aí pelo Macaé contra o Macaé a gente tem que ganhar para ir para para se é 25 pontos e torcer aqui para galera todo mundo aqui perder a gente subir aqui para cima galera então vamos que vamos aqui vamos pegar o time do Macaé mas primeiramente vai ver os quatro jogos que a gente vai fazer vamos pegar aqui o time do Macaé vamos pegar o time do Joinville vamos pegar aí o time do CSA vamos pegar aqui o time do São Bento e se der a gente joga aqui contra a equipe do Salgueiro que vai ser aí o retorno aí do campeonato é que a gente o primeiro jogo foi contra eles hein deixa eu ver aqui logo aqui é foi contra eles aí o primeiro jogo então vai ser o retorno aí já vai ser o primeiro jogo do retorno aí contra o time do Salgueiro então esse aí vamos logo aqui para o jogo deixar aqui de conversar bora ver que é o nosso time não tá cansado mas a gente não tá indo muito bem aqui nesse nesse 422 é 422 não é 442 a gente não tá indo bem então bora aqui botar no 352 aí a gente jogou uma fasezinha boa com essa formação então bora com ela aí contra a equipe do Macaé deixa eu ver aqui tem alguém para mudar não né não tem não esse é o time principal aliás eu vou mudar aqui no meu campo vou botar esse Renan Teixeira porque a M não está jogando bem aí pelo nosso time vou deixar aqui pelo meio azul vermelho tá todo mundo certo é isso aí vamos que vamos aí contra a equipe do Macaé é isso galera rola pro começo primeiro tempo ali contra a equipe do Macaé 0 a 0 né 1 a 0 ali Roberto faz 1 a 0 aí em cima aí do time do do Macaé estamos conseguindo aqui a vitória parciais aí no primeiro tempo bora ver se vai dar para a gente é vamos indo para o índice até fala aí 1 a 0 em cima do time do Macaé deixa eu ver aqui vai ter um bem 56 porcento posso bola contra 44 outro chute contra 6 é estamos indo muito bem aqui então vamos que vamos aí para o segundo tempo aí contra eles é a gol de Zeller Hudson empate jogo aí contra o time da gente e bora que tem eu acho que vou fazer uma mudança aqui vou mudar aqui no meu campo bota aqui aí mim e é só essa mudança ali a zaga tá cansado mas acho que dá para jogar ainda também é o que a esquerda não é a direita né eu ia botar aqui no lugar de Leandro Sapet é não vou deixar só aquela mudança ele mesmo ali 1 a 1 na partida e contra a equipe do Macaé a 2 nossa 3 galera virada aí para o time no Macaé não conseguimos a vitória aí jogo totalmente difícil eu sabia que ia ser fora de casa por aqui por lá foi expulsa foi demitido ali o técnico jogo aqui pela eliminatórias da América do Sul ali o Brasil é do Brasil Brasil aqui 0 a 0 aí contra a equipe do Paraguai Argentina cadê a Argentina Argentina aqui ó vai ganhando aí para a equipe da Bolívia aqui a gente tava lá treinando mas depois pedi demissão porque não estava indo muito bem empatando ele contra a equipe da Argentina muito bom muito bom jogou bem ali para ver que a classificação estão aqui o Chile é o líder o Brasil tá fora em tá fora e da vaga para por enquanto ali fora da vaga e da para a Copa da Rússia que vai ter para ver aqui bora pular aqui que tem muitos jogos aqui vendo ali ó aqui mais telas são chamados a gente aí a gente tem mais não só seleção ele é não situação fraca na gente vai ficar perdendo tempo ali para aí pegar o time do Tupi vai ser colocado aí do campeonato a gente não jogou muito bem nossa 2 de falca 3 de falca na equipe nossa não vai ser difícil esse jogo aí ó vai ser dentro da casa da gente joga com essa formação dentro da casa da gente eu acho acho difícil mas galera a gente tá tá estamos indo muito mal também quando joga no 4 4 2 de casa então vou deixar essa formação aí deixa ver aqui pelo meio que liberar pesado é esse eu vou ser o time ela é o time que a gente tem aí sim ela tem algo de vocês aí alguns inscritos estão pedindo para fazer contratação mas não tá galera gente só tem uma 2 milhões ali vou comprar aqui com 12 milhões é não tem não tem ninguém não dá para comprar nenhum jogador então é o time que a gente tem isso aqui vamos que eu vamos aí contra o time do Tupi vai ser o jogo dentro de casa com nossa torcida e isso galera rola para o começo primeiro tempo ali contra a equipe do Tupi 0 a 0 aqui na arena Joinville contra eles aí é 0 a 0 1 a 0 ali para o time deles juniors abro para cá e nesse primeiro tempo estão jogando muito melhor que a gente não estamos indo bem contra a equipe deles Renan Teixeira tá jogando mal também né a galera foi mesmo galera os reforços que a gente tava emprestado na equipe da gente acabou o contrato deles com a gente então por isso que a gente tá assim eu por isso que eu tava achando estranho pensei que tinha tá machucado ou foi suspensa alguma coisa não eles acabou o contrato então a gente vai ter que em busca de novos reforços aí por empréstimo mas não é que a coisa que a gente pode fazer deixa eu ver aqui eu vou botar aqui um lateral não acho não tem o mesmo que fazer ali então vou deixar assim o time bom que vamos aí para o restante do jogo aí contra a equipe do Tupi 1 a 0 ali para eles nós o tempo tá muito lento ali em não sei o que tá acontecendo aí mas tá muito lento para ver que perdemos aí novamente e agora para a equipe do Tupi a gente não tá aí não tem nem dentro de casa nem fora de casa a gente tá ali muito mal vai acabar a gente sendo expulso de novo aqui a bolívia chamando a gente não não vou para ver aqui ó vamos jogar agora contra o time do CSA ainda praticamente é caímos aqui três posições aqui estamos aqui em 13º com 22 pontos não conseguimos nenhuma vitória então vamos dar formação já que a gente não tá indo bem o jogo vai ser fora de casa não nessa formação fora de casa é muito difícil eu não conheci 4-4-2 aí defensivo bora ver se vai dar alguma coisa mas primeiramente bora aqui em busca de um atacante meu campo e um zagueiro e um zagueiro para ver que por empréstimo primeiramente um zagueiro bora ver que por empréstimo zagueiro um pela esquerda né é melhor pela esquerda mas tem essa aqui pela direita que esse Lisandro Lopes aí não é uma boa mas não sei não um 42 é eu vou pegar pela esquerda porque a gente tem um zagueiro muito bom lá pela direita então aqui pela esquerda é muito mais melhor aqui a gente botar lá no time da gente aqui eu peguei aqui para o empréstimo é empréstimo realizado agora bora ver aqui meio campo meio campo aqui meu campista para gente tem esse evermanega aqui do Internacional e é pode ser pode ser bora ver se ele vai querer vir aí para para a equipe da gente lá tem outro aqui ó tem esse Yutu Nagatomo aí para empréstimo também bora pegar para o empréstimo eu acho que não desejo jogar na minha equipe boa é fazer o que né então a bora ver se ele tem overall até 40 até bora ver se ariz aí para ver se ele vai querer aqui jogar pela equipe da gente é esse aí pronto mas o meu mas o reforço meu campo aí agora para ver o que um atacante um atacante não tem la borde la borde do pode ser uma boa pela esquerda pela esquerda quem é o nosso atacante eu não lembro que é o nosso atacante pela esquerda então vou pegar aqui é bora ver se ele vai querer vir aí la borde para a equipe da gente la borde empréstimo pronto empréstimo realizado se a gente não precisar dele a gente bota outro ali no lugar dele a gente tem muito lateral pela esquerda galera aí mesmo temos aqui esse Marlisson pela esquerda então a gente não podia ter pego ele ele aí pela deixa eu cancelar aqui empréstimo então bora em busca que eu quero um lateral um atacante pela direita pela direita aqui pela direita porque tá jogando muito bem ali pela equipe da gente ali Marlisson então não precisamos aqui ó tem esse Marcel Marcel aqui do Nisse então bora pegar aqui ele pronto pronto Marcel empréstimo realizado pronto essa sessão em reforço aí que a gente ia fazer fora que botar o número da camisa dos jogadores automático ok pronto vamos que vamos aí contra a equipe vou deixar aqui na defensiva mesmo deixa eu ver aqui tá todo mundo certo Marcel cadê o zagueiro eu vou colocar no Max é esse é o time cadê o meu cão que a gente pegou como que foi a Arisa foi foi sei como que vão aí contra a equipe PSA e essa galera rola para o começo primeiro tempo ali contra a equipe do CSA 00 aqui por enquanto contra eles aqui de Denilson amarelado ali da equipe deles deve ser da equipe dele não conheço nenhum Denilson aí na equipe da gente 00 ali contra a equipe deles aí no primeiro tempo o jogo mais ou menos eles estão jogando melhor bora botar aqui pelas laterais será que daria bom ali pra gente 00 aí contra a equipe deles nossa tá muito lento o jogo aqui eu não sei porque dá muito lento hoje mas tô sentindo muito lento deixa eu ver tem mais um algum algum volante aqui não temos não né é não temos nenhum volante só tem finalização esse roberto aqui essa que não temos nenhum meu campo ali então vou deixar assim o time eu tenho tá aqui na lateral isso aqui ó botar esse Gustavo aqui pronto vamos que vamos aí pro restante do jogo ali galera a gente tá jogando melhor pelo meio então vou deixar pelo meio aí vamos que vamos aí pro restante do jogo 00 ali contra a equipe do CSA vai acabar o jogo é ficamos no 00 aí contra a equipe do CSA não fomos muito bem é a gente não vem atravessando uma boa fase desse jeito galera é o sonho de jogar de subir aí para a segunda divisão vai ser difícil deixa eu ver aqui ó nesse cadê esse é a estrela muito boa não cadê o outro aqui deixa eu ver esse arisa ah não é um estrela muito bom o único que jogou bem aqui foi esse canon aqui pela na zaga da gente vamos pegar o time do são vento vai ser um jogo totalmente difícil contra eles aí deixa eu ver aqui ó eu acho que vai ser o mesmo time eu vou deixar aqui pelo meio é aliás vai ser dentro da casa da gente então bora botar aqui no 442 normal aí contra eles pelo meio é vou deixar pelo meio vão que vamos aí contra a equipe do São Bento e isso aí galera rola pro começo primeiro tempo ali contra a equipe do São Bento 00 aqui na arena Joinville 13 mil no estádio só o jogo né muito pouco aí porque a gente vem atravessando uma boa fase a torcida não tá acreditando aí na equipe da gente bora ver aqui tá cansando muito aqui nosso nosso volante então a gente tá precisando de um volante urgente aí então se esse arisa não joga bem aqui não continuar jogando mal eu vou pegar aqui um volante ali ó é gente estamos chutando bem mas posso bola deles 00 aí contra a equipe do São Bento foi na reta final do jogo ali bora fazer uma mudança teve um expulso ali foi o que foi deles hein Leandro Melo ali da equipe deles deixa eu ver aqui bora botar a gente tá num bem a gente tá num bem então bora botar aqui nossa tá cansada demais aqui nosso zagueiro tá aqui Henrique e bora botar aqui sutil não sutil não vamos tirar esse nossa bota esse é o daí aqui bota esse arisa pra cá e essa aí vamos deixar assim vamos que vamos aí preciar as tantas do jogo aí contra o time deles 00 ali quando a equipe é a conta a gente ali Marlinson faz um golzinho de falta ali pra gente nosso expulso aqui Roberto aí da equipe da gente bora aqui bora aqui fazer o que aqui bota mais o meu campo não né vou recuar aqui ó daí não botar esse aqui pra casa bota esse aqui pra cá já pelo meio mesmo então aqui onde conseguiu uma vitória e conseguimos a vitória equipe contra a equipe do São Bento tem mais de um jogo aqui eliminatórias aí a América do Sul décima rodada do campeonato cadê o Brasil Brasil tá muito mal e tá mal demais ele tá fora da vaga aí para 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 a Copa do Mundo 2 a 2 a 1 ali para o Brasil 3 a 1 ali em cima do do Equador é para acabar o jogo ali Argentina cadê a Argentina que ganhou aqui para a equipe do Peru 2 a 1 bora ver aqui bora dar uma olhadinha aqui o Brasil entrou aí no G4 finalmente ali com 15 pontos vamos pegar aqui a equipe do Salgueiro eu acho que tá tempo a gente fazer aí contra a equipe do Salgueiro é o fit vai ficar grande mas vamos que vamos aí contra o Salgueiro deixa eu ver aqui ó vou botar vai ser fora de casa então bora botar aquela formação será vai tá certo Arisa é é vou deixar assim vamos que vamos aí contra a equipe do Salgueiro vai ser um jogo fora de casa lá lá na arena no campo dele não sei qual o nome do campo dele me esqueci e esse galera rola para o começo primeiro tempo ali no na arena com daí quando a não é Cornélio de Barros aí 10 mil no estádio só um público muito baixo ali 0 a 0 aí no primeiro tempo encontra a equipe do Salgueiro o chuveiro que a gente tá jogando uma é estamos indo bem estamos chutando mais que ele então vamos que vamos aí para esse segundo tempo 0 a 0 ali tem amarelado ali é conta eles ali 1 a 0 ali William Lira abre para cair nesse segundo tempo bora botar aqui ao daí não vou recueste para cá bota aqui ao daí bora botar aqui no no campo da cana já gente restante não só tá descansada aqui tão aliás para votar esse ior Gustavo estava para cá bota também aqui banco que vai para o restante desse jogo aí e é uma para ela e para a equipe do salgueiro vai acabar o jogo é galera mais uma derrota aqui no vídeo só que os dias tínhamos ela é uma vitória só de 1 a 0 meado lá em cima do time do São Pinto aqui foi contra cadê a nossa aqui foi cadê a gente aqui aqui ó foi quando são benta a gente conseguiu só uma vitória ali próximo vídeo vamos pegar aqui o time do mojimirim a gente tá muito mal aqui na na terceira divisão não acho que muito difícil de conseguir essa vaga para a próxima fase mas faltando ali 10 rodada em galera 10 não né é não mais de 10 mas então tem chance aí de se classificar ainda aí mas tá difícil tá mais difícil ainda mais vamos tentando daqui para quem sabe a gente consegue dessa galera vou ficando por aqui pedindo deixa você se inscreva no canal deixe seu like compartilha nas redes sociais galera e se inscreva no canal e se inscreva no canal e até o próximo vídeo fui